Oh, parece até amor de novela Você é minha atriz mais bela Você é bela Então peço mais, mais, mais Esse seu beijo maquiado Nosso corpo todo arrepiado Pra ser dobrado E eu quero mais Eu quero muito mais Você é linda e não bastasse ainda Gostosa demais Eu quero mais Eu quero muito mais Maravilhosa, ainda me deixa prosa Querendo demais Vem e me faz, faz, faz De novo aquele seu chamego Vem e tira o meu sossego Esquece o medo Mas deixa rolar Nosso lance até bem tarde Vem e derruba todo charme Em toda parte Eu quero mais Você é linda e não bastasse ainda Gostosa demais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero muito mais Maravilhosa, ainda me deixa prosa Querendo demais Então peço mais, mais, mais E esse seu beijo maquiado E esse seu beijo maquiado Nosso corpo todo arrepiado Maravilhosa, ainda me deixa prosa Eu quero mais 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 Maravilhosa, ainda me deixa prosa Querendo demais Querendo demais Querendo demais Eu não posso chugar ele